A Câmara de Taubaté realizou audiência pública no dia 21 para debater o projeto de lei que trata das infrações e sanções administrativas relacionadas ao meio ambiente. A iniciativa foi dos vereadores Alberto Barreto, Marcelo Macedo e João Henrique Dentinho, autores do requerimento de convocação. Barreto destacou artigos do projeto que, para eles, precisam ser esclarecidos como valores desproporcionais de multa sobre carga de atribuições para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, permissão para fiscalização em qualquer horário, multa para divulgação de imagens de unidade de conservação sem anuência do órgão responsável, ausência do plano diretor ambiental do município e gestão dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Ele também apontou que, segundo o texto, o órgão fiscalizador que multa é o mesmo que irá julgar o recurso e gerir o dinheiro, o que seria motivo de preocupação, já que não há nenhum controle maior. Gabriel de Miranda Alcântara, diretor de Meio Ambiente, reconheceu que existe um erro em relação ao valor da multa, que deveria ser apenas uma unidade fiscal do município e não mil unidades. Sobre a sobreposição de atribuições entre município, Estado e União, ele afirmou que haverá uma atuação supletiva. Cabe à Secretaria Municipal a fiscalização de pequenos e médios produtores e ao Estado a proteção de áreas florestais e grandes empresas. Gabriel acrescentou que a multa não é imediata, o fiscal aplica a autuação e o autuado deve ir à Secretaria de Meio Ambiente para apresentar recursos, se for o caso. Caso a infração seja confirmada, ele é multado de fato. Ele afirmou que a ideia não é punir, mas educar. Sobre o plano diretor de Meio Ambiente, Alcântara reconheceu que está atrasado, mas afirmou que o custo para elaborar o estudo chega a um milhão de reais. Com relação ao uso de imagens de unidades de conservação, explicou que o texto está conforme a legislação federal, mas que é possível de ser ajustado via emenda pelos vereadores. Ainda durante a audiência, o tesoureiro do Sindicato Rural de Taubaté, Arthur Jorge, disse compreender a necessidade da Secretaria de Meio Ambiente criar fontes de receita, mas lembrou que já existem leis federais sobre o tema. Já o conselheiro da Comevap, José Ricardo Reis, lamentou o excesso de fiscalização sobre os produtores e moradores da área rural, que são, em suas palavras, os maiores defensores do meio ambiente. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br TVC Taubaté. Tchau, tchau.